Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e galera, estamos aqui no GTA V, continuando aí a nossa série de GTA V, Guerra de Gangues. E se você for novo no canal, mano, já se inscreva, deixa seu like aí que ajuda demais o canal, beleza? E me siga nas redes sociais que vai estar passando aqui embaixo. E olha o carro novo, galera, que eu coloquei aqui pro Trevor, mano. Só o Trevor que vai ter esse carro aqui na gangue. Mano, o carro tá chave demais. Então vamos aqui, galera. Eu tenho que passar na loja de armas, mano, e eu tô sofrendo um ataque. Antes de eu começar o vídeo aqui, alguma gangue tá me atacando que eu vi, ó. Nesse território aqui da construção, que era o território dos madrazos, agora eu não sei se os madrazos que tá pegando esse território. Eu vou ter que ir lá ver isso. Primeiro vamos passar aqui na loja de armas rapidão. Bom, que eu tô aqui, ó. A loja de armas tá aqui atrás. Mano, esse carro tá muito bonito. Ele tá meio rebaixado aqui. Coloquei um rodão nele. Aí, ó. Agora sim tá com cara de pratão o Trevor. Vambora, mano. Tem que comprar colete também. E aí? Vamos lá. Comprar munição. Ah, mano. Hoje eu vou comprar uma sniper boa. Essa aqui, ó. Mano, 7 mil, galera. Essa é a sniper. Comprar munição. Beleza. Os fuzil aqui, ó. Comprar munição também, que eu tava sem. Essa metralhadora aqui também, ó. Nossa, mano. Tô sem nada de munição. Nossa, eu comprei essa arma aqui sem querer. A 12. Comprar munição também de 12. Prontinho. Deixa eu ver se tem mais armas aqui. Essa aqui também, ó. Comprar munição dela. Eu lança granadas também. Prontinho, né? Só isso aqui mesmo. Vambora. Ah, eu queria comprar granada. Cadê a granada? Beleza, ó. 25 granadas. Vambora, mano. Falta o colete. Colete pesadão. Só vamos sair aqui. Tinha que recrutar uns caras, né? Deixa eu recrutar aqui rápido. Porque não é bom ficar andando sozinho, não. Porque tem hora que os caras de outra gangue, mano... Chega e junta aqui. Deixa eu ver, ó. Tem um carinha aqui. Deixa eu chamar esse aqui. Cheguei, parceiro. Prontinho. Já chamei um. Tem mais dois ali atrás. Talvez eu vou chamar só esse carinha só. Que é só mesmo pra eu não andar sozinho aqui. Vambora. Antes que fique esse território, marcar aqui no mapa... Beleza, ó. São dois quilômetros, mano. Na hora que eu estiver chegando lá, eu já volto aí com vocês. Galera, eu tô chegando aqui já no território, mano. Ainda não sei qual gangue que tá me atacando. Eu tenho que chegar mais perto ali, ó. Mas eu lembro que eu já tinha pegado esse território. Tá 104, mano. E a 254. Os caras fizeram um ataque pesado ainda. Noé, os madrazas. Tá querendo pegar o território de volta. Parar meu carro aqui. Eu não queria parar lá embaixo. Senão os caras vão meter bala no meu carro. Mano, eu vou ficar daqui, ó. Eu vou tentar buscar os alvos daqui. Que eu comprei aquela sniper boa. Deixa eu parar aqui no meio do mato, ó. Prontinho. Vamos parar o carro aqui. Vambora, vambora. Agora sim eu tô de sniper decente, mano. Nossa senhora. Já começou já a trocar tiro. Nossa, já explodi ele já pra eliminar. Não tô tendo visão deles. Parece que eles tão nascendo atrás desse muro, ó. Ah não, agora eu vi ali, ó. Toma. Mano, só um tiro agora eu consigo matar. Nossa, aqui, ó. Toma, só na cabeça. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Fica ligado aí, ó. Ele dando a volta ali, ó. Colocar em primeira pessoa aqui. Nossa, não morreu. Vambora, eliminamos, eliminamos. E tá dando 36 mil, mano, os territórios. Tá dando muito dinheiro aí. Vambora. Ó o outro, mano. Atirando com o sinalizador. O sinalizador não tem medo, não. Pode ficar atirando o sinalizador aí. Que vai tomar a bala. Vambora. Já explodi o carro deles. Eles trocaram de ponto. Agora tá nascendo lá na frente, ó. Mano, tacar o fuzil neles aqui, ó. Nossa, pior que não acerta o tiro. Vou ter que chegar mais perto. E eu tô pegando os caras por trás. Porque minha gangue tá nascendo lá do outro lado ali. Nossa, só com o sinalizador. E aí E aí E aí E aí E aí Concentradão aqui, galera Vamos eliminar esses caras, mano Tem hora que de pistolinha é até melhor Esses caras tão tentando tacar fogo aqui Onde que eu tô Mano, sinalizador não me mata, não Nossa, velho Preciso de reforço, preciso de reforço Nossa, olha lá Só jogando sinalizador Vixe, meu Deus, a caminhonete vai pegar fogo ali Vai, 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 abaixa, abaixa, abaixa Beleza, os caras tão vindo pra cá, mano 89 a 205, eu não sei Se eu vou conseguir conter esse ataque dos caras Eles fizeram um ataque muito pesado Ah, mano, com sinalizador, tá tirando Mata esse cara na porrada Vamos embora, vamos subir nessa caixa d'água aqui Nem sei o que que é isso Vamos ver se eu consigo matar os caras de sniper aqui Porque agora eu comprei aquele sniper Opa, tem colete aqui, mano Tá de boa agora Nossa, mano, fica quieto Pronto Vamos embora, agora eu vou matar um por um aqui de snipe Nossa senhora Ah, achei que era a carinha da outra gang Nossa, mano Olha aquilo ali Meu Deus Mano, tem tanto alvo que eu tô errando ainda Meu Deus, fica quieto Ah, não, mano Que isso, eu vou lá matar esses caras Tinha que pegar minigun ali Ou pegar algum carro e passar por cima Cê louco, velho Nasceu muito carinha agora ali É a nossa chance de pelo menos empatar Esse ataque Vamos embora Pegar a metralhadora pesada aqui já, ó Nem metralhadora Vou pegar o lança-granada mesmo Olha o carro ali, ó Os caras desceram ali, ó Vai, 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 vai Toma Já toma, já toma, já toma Fica de boa, fica de boa Tem outro carinha aqui, ó Já era Matou, 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 matou Mano do céu Nossa senhora, vai pegar fogo Vai pegar fogo Sai, Trevor, sai Beleza, mano Eu já sei, galera Eu vou virar um carinha aqui, mano Porque os caras dos losses ali Já tão avistando já O Trevor aqui, ó Mano, eu vou virar a mina ali, ó Nossa, ele virou o cachorro Mano do céu Olha isso, galera Vambora, mano Vou tirar a arma Ah, vambora Vambora pra cima do cachorro Beleza, galera Agora sim, mano Consegui controlar o cachorro Vambora Agora eu vou acabar com esses caras Cadê? Tem um aqui, ó Mano, eles não atiram no cachorro não Olha lá Vem, vem Nossa senhora Vou matar um por um agora Com o Chop aqui Vambora Os caras tão ali, ó Vem, vai atirar Vai atirar Dog mal, mano Nossa, pior que vai dar pra eliminar os caras aqui, ó Vem, vem Vem, que é o Chop, mano Nossa, ele mata mesmo Vambora, acabou Cadê os carinhas? Eles estão nascendo ali embaixo Eles trocaram de ponto Tá nascendo lá na frente, ó Vamos, 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 Chop Ah, mano Agora eu quero ver Eles estão nascendo nem em cima Vambora Deixa eu voltar aqui pro Trevor Beleza, ó Consegui voltar pro Trevor Mano Com o cachorro é muito foda, mano Que isso Vambora, vambora Depois eu vou pegar outro carinha da gangue também Pra ir ajudando o Trevor Eles trocaram de ponto, né Eles estão nascendo lá do outro lado Vamos pegando o território aqui Pegamos eles de jeito ali, ó Nossa senhora Tô no meio do buco-buco 31 a 38 Tamo quase acabando com os caras já Ó, pega o lança-granada ali, ó No golinho, no golinho Nossa, os caras pulam ainda, mano Vai, 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 vai Antes que minha gangue tá nascendo Eu tô sozinho aqui Minha gangue nem pra nascer comigo Nossa, o tanto de neguinho ali Vamos embora 31 a 28 Tamo virando já Já tamo virando Olha os carinha aqui, ó Meu Deus, tá me cercando Os caras me cercou Vai, 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 vai Nossa, o cara fugiu ainda, mano Eu dei até um salto aqui pra pegar ele Só mais 13 Peguei ele de jeito aqui, ó Vem, bota a cara, bota a cara Cadê ele? Toma Só um tiro só na perna Eu já matei ele já Beleza Os caras trocaram de ponto Tá nascendo lá em cima 30 a 11, mano? Território já é nosso Ah, agora eu busco todo mundo aqui, ó Toma 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 Meu Deus, olha o tanto que tá spawnando ali Os caras fugindo, velho Os caras tão fugindo Meu Deus, eu tô matando os carinhas ali Mas não abaixou, não Vambora, pega essa metralhadora pesada E vamos pra cima Mano, brotou muito carinha ali, ó Nossa, a negada correndo Abaixa, 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 abaixa Nossa senhora Meu Deus do céu Meu Deus Sai fora, velho Nossa, socorre Mano, e minha gangue não tá brotando aqui Minha gangue tá muito fraca Vou ter que upar ela mais Beleza, galera Conseguiu pegar o território, mano Eu vou vazar daqui Vambora, já vamos fazer um up nele Aproveitar que eu tô com grana Eu tô com... Eita, 748 mil, mano Tá dando muito dinheiro esses territórios Nossa, gastei o dinheiro todo aqui Quero até ver o nível que ele tá Level 10, mano Primeiro território no level 10 Ai, meu Deus Então os caras tão me cercando Vai, vai, esconde, esconde, esconde Tem uns carinha ali, ó Mano, esses caras tão querendo me matar Vai, 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 vai Nossa senhora Velho, para essa bike aí Nossa, mano Que isso, mano Abaixa, abaixa Não, matou meu parceiro Nossa, vambora Vambora, vambora Tupela, tupela Nossa senhora Ah, mano Vai tomar banho O carro agarrou aqui Olha o cara aqui, ó Vai, 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 vai Entra no carro Entra no carro Vambora, vambora Pegar meu carro que tá aqui, ó Por isso que eu deixei meu carro longe, mano Vamos vazar Nem minha gangue tá brotando aqui Que isso Os caras tão muito fortes Vambora, mano Saí fora aqui, galera Do território, mano Dos madrazos Nossa, eu tava atacando com o cachorro Só que do nada O Chopin foi e parou De querer morder os caras Porque com o Chopin, mano Só com uma mordida Eu já consigo Matar um carinha Dos madrazos já Aí, ó Vamos sair fora Cê é louco Nossa, eu tinha que arrumar Um local pra parar esse carro Mas esse carrinho aqui tá chave, hein E esse aqui é só do Trevor, mano Esse farol tá funcionando aí, ó Até que eu nem bati o carro, não Beleza Vamos parar nesse território aqui Tem que ficar de olho Nesses madrazos, mano Esses madrazos também É bem forte Nossa senhora Nem vi esse poste aqui, mano Prontinho, ó Vamos parar o carro aqui Aí, galera Conseguimos, mano Contei o ataque dos caras E até coloquei ainda Esse território no level 10 E o bom é que meus territórios Tá dando muito dinheiro Eu vou ver, mano Eu queria ter pegado Esses dois territórios No level 1, ó Depois eu vou tentar Pegar esses dois territórios Porque tá dando muito dinheiro agora Aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa um like aí Se você gostou Se inscreva no canal Se você não for inscrito Então é isso aí, galera Falou E fui E aí E aí E aí E aí E aí